Música Vitória de Santo Antão recebeu uma unidade móvel do programa Pernambuco Conduz Caminhos de Acessibilidade A entrega foi realizada na Prefeitura por representantes do Governo do Estado Marcaram presença secretários, vereadores e o prefeito Elias Lira E com essa parceria hoje a gente está recebendo esse carro Um carro que você viu muito bem equipado Nós testamos já e realmente é confortável E com isso a gente vai ter condição de remover essas pessoas De sua casa para o trabalho e do trabalho para a casa O secretário de ação social do município Ressalta o papel da unidade móvel E destaca como será o atendimento a pessoa com deficiência É mais uma conquista do nosso município Agora nós vamos ter mais um veículo totalmente adaptável Totalmente adaptado Que a partir de agora nós vamos poder levar os nossos deficientes A um consultório, ao médico, a um hospital Ou até mesmo a uma atividade cultural As pessoas podem procurar os CRAES, o CREAS, qualquer unidade de assistência social Até mesmo um posto de saúde E ali então já fazer o agendamento E aí a gente vai estar disponível toda a equipe para esclarecer E para fazer essa promoção dessa inclusão E da prestação desse serviço de forma rápida e igualitária Para todo o nosso município de Vitória A superintendente estadual de apoio à pessoa com deficiência Destacou os critérios pelos quais Vitória foi contemplada com a unidade móvel A gente priorizou os municípios que tinham maior população com deficiência Então olhando o mapa do IBGE A gente percebeu na Mata Sul um polo grande que era Vitória E uma rede local que ela tem de unidades de fisioterapia e de reabilitação Para a qual o serviço se destina Que também está bem estruturada O programa Pernambuco Conduz é um serviço desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social E Direitos Humanos Voltado para pessoas com alto grau de deficiência Que não apresentam condições de se locomover Para o presidente da Associação dos Deficientes da Vitória de Santo Antão A unidade móvel é um benefício Primordial Porque nós temos ônibus acessíveis em Vitória E esse transporte vai buscar o deficiente em casa Leva para a fisioterapia e traz para casa E futuramente, no final de semana, vamos levar eles para o lazer O veículo é adaptado O veículo conta com plataforma elevatória Salão livre Com vagas para três cadeiras de rodas Fixadas com trava e cinto de segurança Além de assentos para três acompanhantes E apoio socorrista Simples Transcrição e Legendas Pedro Negri